Eu queria que você contasse um pouco sobre como que você se sente vendo outros estilos musicais ao longo desses anos, tomando conta, sabe? Pegando um espaço que é super merecido. Então, o rap, o funk, o trap, o hip hop. Como é que você vê esses estilos musicais sendo super hypados no festival? Cara, voltando rapidinho, só no que a gente estava falando. Claro. A música, o rap, inclusive, foi algo que eu aprendi e me aprofundei andando de skate, pela galera que eu andava, pelas músicas que o pessoal ouvia. Você ligou? Então, era isso. Mas, voltando agora, você me perguntou o que eu acho dessa ascensão. Foi isso mesmo. Dos estilos. É, então, eu acho que o rap, hoje a gente vive uma época que muita gente ouve rap, hip hop, trap, né? Hoje, por exemplo, no Palco do Mundo vai ter show do Travis Scott e é algo que parou o nosso país, né? Ele cantou em São Paulo agora, está cantando aqui e é algo que as pessoas feriam. E pessoas da burguesia também, pessoas de um padrão de vida mais alto que hoje consomem o hip hop e o rap. Mas eu costumo sempre dizer que, na minha visão, eu tenho que agradecer sempre os pioneiros do meu movimento, porque são pessoas que abriram caminhos para estar dando a oportunidade da gente hoje viver o que eu vivo. Por exemplo, teve pessoas que passaram N situações que hoje eu não preciso passar. Obviamente, não desvalorizando o que eu me esforço para eu estar onde eu estou, mas são outras épocas, né? Hoje em dia, a gente vê a galera do rap toda com dinheiro pra caramba, todo mundo muito bem, sabe? Então, isso é algo muito bonito. E eu acho que mais bonito ainda é você olhar para trás, ter essa gratidão e querer incluir, de alguma forma, pessoas que foram chaves no meu crescimento ou no crescimento de pessoas que vivem do que eu vivo hoje, né? Quando eu olho para o Racionais, eu falo, mano, a minha maior inspiração na música são os Racionais. Romano Brau, S. Blue, Red Rock, KLJ. Muito mais do que qualquer um, sabe? Hoje tem show do Travis Scott aqui, é um cara fenômeno mundial e tal, mas se tivesse show do Racionais ali, eu ia estar muito mais feliz ainda, entende? E eu não falo isso, ah, não, tá querendo me tal, tá querendo falar algo, não. Tipo, quem me conhece sabe o quão fã eu sou desses caras. Obviamente, não tirando o mérito do Travis, que é um cara sem palavra, né? Acho que a ascensão dele se auto-explica, né? Eu não preciso ficar falando que o cara é, o cara já é e ponto, entende? Mas eu acho isso, eu acho que é muito bonito estar vivendo esse tempo e mais bonito ainda é agradecer quem veio antes e foi capinando ali pra hoje a gente estar conseguindo caminhar nessa estrada já limpa, né? Com os caminhos direcionados, ah, você quer ir por aqui? Vai por aqui, quer ir por ali? Vai por ali. Sim, é olhar pra frente, mas não esquecer de olhar pra trás também, né? Cadamba, que massa. Com as notificações, que mais落OURA. Não esquecer de começar.